Ser médica sempre foi o sonho da Lígia Buena Lousada. Ela concluiu há pouco tempo uma importante etapa no curso de medicina, a residência. No caso dela, não foi apenas uma, mas sim duas residências, clínica médica e neufrologia, ramo da medicina que cuida dos rins. Para a Lígia, a teoria somada com a prática nesse período do curso foi crucial para sua formação profissional. Tem situações que mesmo a gente acha que são coisas raras nos livros e que a gente vê muito na nossa prática. Isso é muito comum e por isso a importância da residência, porque tem coisas que você só vê na prática. Assim como é feito no curso de medicina, agora os professores da educação básica também vão passar por uma residência pedagógica. A novidade faz parte da política nacional de formação de professores do Ministério da Educação. A partir de agosto desse ano, serão destinadas 45 mil bolsas para a residência pedagógica, mais 45 mil bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e 100 mil bolsas para a Universidade Aberta do Brasil. Ao todo, foram anunciados nesta quarta-feira investimentos de R$ 1 bilhão na formação de professores da educação básica. O ministro da Educação, Mendonça Filho, acredita que a residência pedagógica vai melhorar o desempenho dos alunos. A residência pedagógica que será, por certo, uma experiência muito positiva. Nos anos finais de formação do professor, eles terão a vivência na sala de aula, a experiência com professores já tarimbados, para usar a linguagem mais comum, tendo ganhos efetivos que contribuirão para a melhora do desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Durante o evento, o presidente da República, Michel Temer, destacou os principais avanços na educação nos últimos dois anos. A chamada base nacional curricular, na verdade, com ela definiu-se o conteúdo de todos, a que todos os alunos têm direito na educação básica, seja na escola pública, seja na escola particular. Nós demos aos nossos jovens, com a reforma do ensino médio, opções para perseguir a sua vocação e para melhor enfrentar o mercado de trabalho. O Mendonça mencionou a ampliação da escola em tempo integral, quando se oferece aos nossos jovens, carga horária semelhante à dos países mais desenvolvidos. O Censo da Educação de 2016 demonstra que dos 2 milhões e 100 mil professores da educação básica do país, mais de 480 mil só possuem ensino médio e cerca de 6 mil apenas o ensino fundamental. Somente 95 mil têm formação superior e 1 milhão e 600 mil professores têm formação em licenciatura.